Dinheiro infinito e também força de facção infinita. Você vai conseguir nesse vídeo tanto comprar o que você quiser, quanto upar qualquer facção que você quiser da forma mais rápida possível dentro do jogo. Assim, permitindo com que você atinja o nível máximo de todas as facções. A única coisa que você precisa fazer é avançar na história até chegar à Cidade do Cais e concluir pelo menos a missão principal ali, da Cidade do Cais. Eu não me lembro exatamente se você precisa concluir alguma missão secundária, mas o local que você precisa chegar é aqui nesse 2 aqui no mapa. Tá vendo que tem um símbolo 2 aqui? E bom, chegando aqui é muito, muito simples esse farm de dinheiro e materiais e itens valiosos e coisas do tipo. Chegando aqui, basta você pegar o seu personagem, seja lá qual classe você esteja utilizando, não faz diferença. Entrando aqui você vai notar que existem vários barris, vários potes que dá pra você quebrar simplesmente rolando pra cima deles. E é esse o objetivo. Como vocês podem ver, tem muitos aqui. E cada pote, cada estante que você quebra dessa forma, você começa a ganhar vários materiais que servem tanto pra upar armas, quanto para upar as facções. E isso aqui é extremamente útil, tá vendo? Você vai rolando, tem mais uma estante aqui de potes. Tem alguns que você acaba não conseguindo quebrar, porque você precisa usar alguma magia à distância. Mas enfim, eu me contentei com o que eu conseguia em apenas dando uma rolada só. Então funcionou bem. Então tem os lá de cima também, alguns extras que você pode pegar. Você pode ver que dropa muito cristal impecável e também muito item valioso. Eu vou mostrar, além disso, onde vender os cristais impecáveis, que dá pra você conseguir uma boa grana também. Bom, pra você resetar este local, o que você faz? Basta você voltar pro mundo, voltar pro farol, depois você retorna aqui para o cais. Pronto, basicamente o local está totalmente restaurado, cheio de potes, para que você possa quebrar novamente. Novamente, dessa forma, farmando infinitas vezes, tá bom? Dá pra chegar a nível alto até de facção, farmando isso aqui, sei lá, uma hora, se você quiser. Você vai ter muita coisa pra vender, tá? Só requer um pouco de paciência. Agora, se você quiser vender os cristais azuis que a gente pega aqui, onde não dá pra você vender nas facções, você vai seguir esse caminho a partir do local aonde a gente estava farmando. Você vai tomar como referência aqui um local de viagem rápida, localizado perto de um elevador aqui, e você vai descer aqui na parte de baixo. Você vai encontrar um mercador bem aqui neste local, tá bom? Esse mercador aqui. Ele vai comprar 10 cristais azuis por 60 moedas, e você pode vender infinitamente. Então vai render uma boa grana infinita, praticamente, pra você upar tanto as suas armas, e também suas facções. E também comprar itens, por que não, né? Comprar itens, tem uns itens bem caros de facção alta, então isso ajuda bastante. Aí é só você se divertir e atingir nível máximo com todo mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau.